Oferecimento Brisanet, o futuro ao seu alcance. Brisanet Fibra é mais velocidade, pros gamers, pros maratonistas de séries, pro time do home office e até pra tia do zap. Internet de alta velocidade pra fazer tudo o que precisar por um preço que cabe no seu bolso é só com a Brisanet. Assine 300 e leve 600 mega por R$ 89,99 por mês. Acesse brisanet.com.br. Ligue 0800-281-3017 ou visite nossas lojas. Vem pra Brisanet! Pra mais do mal, vou na bodega e na casa de Mangão, Vila Cito, São João. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Era uma vez um lugar especial repleto de saúde e alegria. Unidades infantis do Laboratório Análises. Espaços lúdicos. E uma equipe especializada em cuidar da criançada. Análises sempre junto a você. Lovina Beach apresenta. O Pagode do Rafa. Pagode do Rafa. Dia 6 de abril no Lovina Beach. Na praia de Intermares. Pagode do Rafa. Amando os pagodeiros de plantão. Junta todo mundo e prepara o coração. É o caldeirão. Pagode do Rafa. Mais uma edição incrível do Pagode do Rafa. Ingressos. Altigol.com.br Patrocínio. Prime Academia. Manaçaí. E Loja Talentos. Vem que tem promoção. Num arpa sem paraíba. É, vem logo aproveitar. Tem Smart TV 4K de 50 polegadas Android por 10,199,90. Roupeiro 6 portas é apenas 10,79,90. Mesmo a 4 cadeiras é só 12 de 55,90. E a lavadora Argo é só 10,49,90. Vem que tem promoção. Num arpa sem paraíba. Na loja no Zap e no aplicativo. Chegou a sua opção no centro de João Pessoa. Na Avenida Pedro II. Uma nova unidade com posto e centro automotivo opção. Com uma equipe de craques no atendimento. E claro, as melhores opções de economia. Pague com Pix, PicPay. Ou em até 3x sem juros em todos os cartões. E aproveite mais vantagens com os aplicativos. Abastece aí e mais opção. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. Vai de Bete apresenta. Esquinta de São João. Samia Maia. E um dia você descobri o que eu amou. Desejo de Benina. Saí de ver agora. Vou voltar a ver. Mara Pavanelli. Não era pra te amar. Mas eu amei. E banda Encantos. Eu vou fazer tudo para... É domingo 5 de maio. A partir do meio-dia. Na Vila Cítio São João. Antecipados. Rede Farma Tambaú. E Parque da Criança. Patrocínio. Aço Brasil. Próxima. Amistel. Coca-Cola. São Braz. E Preciosa do Vale. Beba com moderação. Quem gostou, levanta a mão e faz o lado aí pra nós, vai. Você está ouvindo a ZYX 748. Rádio Pop FM. Operando em 89,3 MHz. João Pessoa Paraíba. Na Paraíba, 5 horas e 5 minutos. Eita, agora a cobra vai fumar, viu? Agora o André vai se ver aí com esses três. Eu quero ver o Cacau Piar. A partir de hoje, amanhã, pau, meu filho, é pau. Agora, as principais informações das últimas horas. Um panorama do noticiário nacional e estadual. Política, policial, prestação de serviço, a notícia com credibilidade, o comentário do dia e a participação do povo está no ar. O Panorama Paraíba. Felipe França. Compromisso com a verdade. Muito boa tarde, Paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Está no ar, a partir de agora, mais um Panorama Paraíba. Aqui pela sua rádio Pop FM 89.3. Graças a Deus. Na apresentação de Felipe França, Napoleão Soares e Álvaro Costa. Nos controles de áudio, é o Rafael Assunção. Um abraço. E a partir de agora, vamos aos principais destaques do dia. Desembargadora, pé de vista e julgamento sobre cassação de Moro é suspenso, com placar de um a um. Polícia Federal e AGU firmam parceria com o TSE contra a fake news das eleições. WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade. Na tarde de hoje, ficam fora do ar. Valber anuncia Major Fábio como vice em chapa para concorrer Prefeitura de Cabedelo. PL e Partido Novo firmam aliança em João Pessoa. Mais formação da chapa será anunciada por Bolsonaro, dia 12. MLM. 40 milhões. João Azevedo anunciará programa Paraíba contra o Câncer para ampliar acesso de pacientes. Muito obrigado. Assembleia Legislativa debate serviços de oncologia na Paraíba durante a audiência pública na manhã desta quarta-feira. Ministério Público de Contas recebe ofício do Ministério Público da Paraíba e representa a prefeita de Rio Tinto por show de 400 mil reais. E a entrevistada de hoje no Panorama Paraíba é a deputada estadual Daniele Duvalli. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama Paraíba que já está no ar. O noticiário completo Panorama Paraíba. Ninguém vai ganhar sem jogar, não dá pra esperar no sofá, na vida querer é poder, pra quem tá disposto a vencer. Eu quero te ver chegar lá, quem sabe o que quer vai buscar, que tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece. Tem que provar que merece, tem que provar que merece, tem que provar que merece, a cabeça não pisa o corpo padece. Tem que provar que merece, tem que provar que merece, tem que provar que merece, é só desse jeito que a gente cresce. Mostra aí que tu é brasileiro, que tem sangue de um povo guerreiro, que acredita na felicidade, apesar dessa realidade. Meu partido é o samba, sou povo, movimento que se fortalece, é por isso que eu digo de novo, tem que provar que merece. O noticiário completo Panorama Paraíba. Felipe França, Álvaro Costa, Napoleão Soares. Cinco horas e nove minutos, boa tarde Paraíba, boa tarde João Pessoa, boa tarde aos milhares de paraibanos e paraibanas espalhados pelos quatro cantos deste maravilhoso estado. A você que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, onde quer que esteja, o nosso muito obrigado pela honrosa audiência. Até as dezoito horas estaremos por aqui trazendo as últimas informações desta quarta-feira. Vamos aqui ao Boa Tarde da Bancada, Rafael, para a gente não perder mais tempo. Hoje tem entrevista, deixa eu ouvir aqui o Boa Tarde do Potinho de Veneno, Álvaro Costa, o seu Boa Tarde. Álvaro Costa, a notícia sem maquiagem. Sai aí, Potinho de Veneno. Olha a gata! Boa Tarde a você, Felipe França, boa tarde a Napoleão Soares, boa tarde ao Rafael, o Assunção, o famoso pé de bueiro, ele é largo, igual pé de bueiro. E boa tarde a todos os paraibanos que, nesse momento, estão sintonizados conosco. Desde já, agradecer o carinho da sintonia de todos. Mas, de França, eu já trago o cheiro aqui, já com notícia, que não, assim, já uma polêmica no ar sobre a agenda do presidente Lula, aqui, no Nordeste. Alguns comentários aqui, e agora há pouco, o presidente Jacques Macedo falou que sai em defesa do presidente Lula. Com a agenda do Nordeste, Felipe, amanhã, Lula deixa mais uma vez a Paraíba de fora. E aí, o presidente do partido, dos trabalhadores daqui, de João Pessoa e da Paraíba, o Jacques Macedo, Felipe França, explicou, disse, não, Lula já veio aqui quando as eleições. Ele tem que vir agora, já, com novidade. Disse aí o Jacques Macedo, presidente do PT. Lula deixou, mais uma vez, Felipe França, a Paraíba de fora, na sua agenda amanhã, aqui no Nordeste. Muito bem, Alvaro Costa, deixa eu ver aqui o Boa Tarde do professor Napoleão Soares, que já está por aqui. Boa Tarde, Napoleão. Boa Tarde, Napoleão Soares, Boa Tarde do Libertadeiro, É um luxo. Boa Tarde, Rafael, Boa Tarde, Felipe França, Boa Tarde, Álvaro Costa, Boa Tarde, Paraíba, Boa Tarde, queridos ouvintes e também internautas. O programa hoje recebe a deputada Daniela do Vale, Felipe, que já está aqui nos estúdios, ela e toda a sua equipe e seu esposo aqui ao lado. Mas no cenário político, Felipe, novidades aqui em João Pessoa. Assim como já é o partido mais forte na Assembleia da Paraíba, o Republicanos agora consegue também, Felipe, um grande feito e já tem a maior bancada de vereadores, o número de vereadores aqui em João Pessoa. Ontem, Felipe, dois vereadores chegaram para somar com o Republicanos. Marcílio do HBE e também o vereador Pé de Aço. Já na cidade de Cabedelo, região metropolitana aqui da capital, Valber Vigolino, que é pré-candidato a prefeito, confirmou a sua chapa hoje e terá como vice o ex-deputado Major Fábio Felipe França. Tudo isso e muito mais iremos comentar já já no programa mais eclético desse estado. Muito bem, Napoleão Soares. Rafael Assunção, deixa eu já no início aqui registrar os parabéns hoje, aniversariante do dia. A nossa coordenadora de regulação aqui da cidade de João Pessoa, a Gabriela Azevedo, é aniversariante do dia. Deixar aqui os parabéns. Está aí sempre que pode, também acompanhando a programação, Rafael. E hoje, ela que é rio-tintense, viu, Avro Costa? Você conhece muito bem a competente Gabriela, é aniversariante do dia, hoje comanda um órgão importante aqui na capital, que é a área da regulação na saúde pública aqui na capital do estado. E já atuou, já trabalhou na Secretaria de Saúde em Bahia, na cidade de Cabedelo, e hoje está aí à frente, aqui na cidade de João Pessoa, viu, Álvaro Costa? Os parabéns à Gabriela aí, apagando as velhinhas, viu? Ô Felipe, pegando aqui, caramba, um gancho de alô aqui, abraço aos ouvintes, manda um abraço também aqui, nesse exato momento, ao Fabiano, ele que é assessor do Evaz Bizerra, está sintonizado aqui no seu veículo, mandou a foto, ouvindo a gente, manda um abraço para a deputada Daniela Duvalho, o Fabiano, que é assessor de Evaz Bizerra. O nosso amigo lá do Mamanguape, Weber Feitosa, que é fã de Cesarinho, também aqui, está na escuta, viu? Mas está calado, Weber, está calado, parece que o gato comeu a língua dele, não fala mais nada, está quietinho, viu? Fala, rapaz, é ouvinte aqui, um abraço a ele. Olha, os destaques de hoje, na política paraibana, o PL e o Partido Novo, firmando parcerias para as eleições municipais, aqui em João Pessoa, com o Marcelo Queiroga aí, na cabeça de chapa, no entanto, eles vão aguardar a presença de Bolsonaro, no próximo dia 12, para oficializar a chapa, Napoleão Soares, aqui em João Pessoa, viu, Alvaro Costa? Esse é o destaque de hoje, também na política, e Valber Virgulino, confirmando o Major Fábio, como seu vice na cidade portuária. O Valber será candidato a prefeito de Cabedelo pelo PL, e terá como companheiro de chapa o Major Fábio, também cravando, no dia de hoje, esta decisão lá na cidade de Cabedelo. Ô, Felipe, eu não sei se é traição, se é trairagem, como diz na linguagem popular, agora, a deputada recém-impossada, que é suplente da Lucinha, rapaz, deu, eu não sei se deu um díbil daquele, Alá Romário em cima de Amaral, lembro daquele jogo, aquele díbil, e se filiou a um partido totalmente diferente, que ela disse a Felipe Leitão que iria, era a informação de bastidores, que foi uma articulação, da senadora Daniela Ribeiro, e aí, a informação, que eu não comecei com o Felipe Leitão ainda, mas que ele está chateado, porque a Lucinha deu um díbil nele, Felipe, a novada foi assim, eu vou para ser partido, e foi para outro, que situação, está um brafaflado, a informação que Felipe Leitão teria feito o pedido a Lucinha, para ela se filiar ao Republicanos, ao Partido Republicanos, e aí, depois da posse, Lucinha escolhe aí o Partido Avante, que é comandado hoje na Paraíba, pelo prefeito Vitor Hugo, da cidade de Cabedelo, e a gente sabe que o que a Lucinha deve também ter levado em conta aí, Álvaro Costa, é o seu tamanho, a gente sabe que há uma disputa de peso dentro do Republicanos também, não é um partido fácil também, dado os nomes que estão dentro do partido, mais quatro vereadores, há quem diga, ela também deve ter levado em consideração, esta situação, e aí, decidiu procurar o Avante do Vitor Hugo, para se filiar aqui na capital, e aí, Felipe Leitão ficou surpreso, porque teria, segundo informações de bastidores, feito o pedido para a Lucinha se filiar, aos Republicanos, aqui em Jogê Pessoa. E há quem diga que Daniela Ribeiro, a senadora, foi lá, vou descontar o que ele fez comigo lá em Bahia, e foi lá e trouxe ela para o partido. Eu também, eu também conversei hoje, Felipe, com o deputado que passou um tempo pela Assembleia, o Juscelino Dupêche, e perguntei ele aquela questão de solidariedade, ele me falou, me falou o seguinte, que conversou com o Hugo Mota, foi na Assembleia hoje? Não, falei para o telefone, ah, sim, ele me confidenciou que conversou com o Hugo Mota, recebeu realmente o convite do partido, através de Eduardo Carneiro, e Hugo Mota garantiu a ele, segundo Juscelino Dupêche, uma carta de anuância, eu acho que é assim que se chama essa carta, e possivelmente vai sair também dos Republicanos, mas não se filiou ainda ao solidariedade. Deve ter uma conversa com o Hugo ainda, já teve, já teve a conversa? Já teve, já teve, e aí, está batido o martelo, deixa o partido? Vai deixar. Aí ele perde a suplência, viu, Napoleão Soares? Segundo ele, ele não vai assumir mais. Conversou com o Hugo e vai sair de forma amigável. Amigável. Mas ele estando no Republicanos, Álvaro Costa, qualquer deputado que viesse ter o interesse de tirar licença, a vaga, ele estava ali armado para entrar. Mas aí, Filipe, a questão não é essa. A partir do momento que ele deixa o partido, ele já perde a vez para assumir. Sapé sabe que o Major disse que não quer ir lá, pronto. O Major, você não quer, você não fecha comigo. Mas ele não tem a obrigação de deixar o Republicanos agora nenhum. Sim, meu amigo, como é que vai botar a mulher dele, ele ia disputar uma campeã lá em Sapé? Ele pode filiar a mulher dele em qualquer partido. Eu estou falando de Juscelino. Eu estou entendendo. Juscelino não precisa deixar o Republicanos. Mas ele vai deixar, porque o cara disse que não quer ir lá. É isso que eu estou dizendo a você. Está agindo com emoção. Não, ele está agindo correto. Mas se o cara não quer ir lá. Mas Filipe suplente é suplente. É. Agora. Ele assumiu, porque existe um acordo no partido, mas assim. Mas não poderia surgir uma outra oportunidade. Eu não quero você aqui. Não, mas aí a questão do Juscelino Republicano Estadual tem nada a ver com o Sapé, não. Você não sabe a situação que vive lá. Como é que está lá. A pressão em casa de Teresinha, das filhas. E aí? Mas enfim, ele não fica no partido, não. É, também há. Ele me confirmou isso. Está magoado. Está magoado. Principalmente pelo que o major tornou público quando contou para a gente aqui. É, precisa você. Diz para essa equipe aqui que não queria, não trouxe nenhum em Juscelino. O senhor, você teve um café quente, quase que é marralinho, quando ele disse. Porque todo mundo quer somar, né? Isso. E na hora, o major não quer somar. O major é assim mesmo, né, filha? É, eu quero deixar também aqui na audiência, antes que a Daniela vai dar aqui o seu boa tarde. Ah, o Flávio Serafim está aqui, sintonizado no seu veículo. É candidato, a vereadora. Será que é mesmo para o senhor também, viu? Pelo PSB. Está ouvindo aqui o programa e confirmou que vai disputar uma vaga. Michel vai com as bênçãos de... De Ronaldo Guerra. Rapaz, vai indo, viu? Pelo PSB, o Cesarinho gostou ali. Mandar um abraço também aqui ao Yuri Moura, também está sintonizado. Mandar um abraço para a Daniela e para o Tiago. O Yuri está com a equipe dele, ouvindo o seu veículo. Ele que agora, Álvaro, trabalha com o Chico Mendes. É, eu sei, estou sabendo aqui. Eu vi aqui a foto. E também mandar um abraço aqui, Felipe, esse é o nosso ouvinte também, que está sempre ligado conosco, o Andrade, que é garçom na Assembleia, também está ouvindo a gente, pedi para registrar aqui, está no seu veículo. O Andrade está na escuta, né? Está lá aqui, olha, a foto do carro dele aqui. Isso. Mandar um abraço para a Daniela do Vale. Está... A Daniela está fazendo foto, olha lá. Está voltando. Está lá, ela vai com tudo isso aqui. Isso. Olha, deixa eu parabenizar aqui. Prefere os parabéns aí, Rafael. Está aniversariando hoje também a mãe de nosso amigo Tiago Paiva. É. A dona Penha Paiva, aniversariante do dia, viu, Rafael? Sim, dizem que... Olha aí. Dizem que Tiago vai pedir conselho a ela. Eu vou... Sou. Para ser candidato em Rio Pinto? Aí ela diz, calma, escuta o Daniela. Olha aí, dona Penha Paiva, também na escuta, aniversariante do dia, apagando as velhinhas, muita saúde e felicidade para a dona Penha. Tiago, ela está... Ela mora onde? Aqui em João Pessoa ou lá na... Em João Pessoa, né? Ah, em João Pessoa. Está aqui na capital. Parabéns, Rafael. Olha, deixa eu abraçar aqui o advogado Virgínio de Liança, viu, Alvaro Costa? Ele está dizendo aqui, mandando você deixar o presidente quieto, viu? Não, não é eu não aqui. Você já chegou... Lula, mais uma vez, deixou a Paraíba de fora. Está amanhã aqui no Nordeste, mas não está na Paraíba. Eu estou dizendo isso. Agora, Felipe, você dizia a ele que hoje o Fluminense perde, viu? Perde hoje o jogo. Tem Fluminense hoje? Tem, tem. Está certo. Olha, abraçar aqui também os amigos da Gravatas e Companhia. Expedito sempre na escuta aqui do nosso programa, viu, Alvaro Costa? É, Felipe, o nosso amigo aqui, Sérgio da Astra também, e o Bruno da Cidade de Bahia, ligadinho aqui na nossa programação. Rapidinho aqui, Felipe, para a gente começar a entrevista com a deputada Daniela Duvalo, só trazer uma exclusiva aqui, Rafael, para o público ouvinte do programa. Como sempre, todo dia, tem que ter uma exclusiva. Tem bomba aí de Rio Tinto também. Tem bomba de Rio Tinto. Tem bomba aqui de João Pessoa. A informação, Felipe, essa aqui, lá em Brasília, também está pegando fogo sobre a questão da decisão do PT aqui em João Pessoa, que disse que Ricardo Coutinho está botando veneno para todo lado. A informação que Ricardo não tem interesse na candidatura de Cida Ramos aqui na capital do Estado e fica lá na base maior do partido, botando fogo, botando fogo no ouvido de Lula, botando fogo no outro, soltando veneno de um lado, de outro, e não tem interesse na candidatura de Cida Ramos. É o fogo amigo dentro do próprio partido. O Ricardo disse lá na reunião que Cida traiu ele. Não é para ser companheiro, não? Não, mas ele está dizendo, né? Diz que Cida Ramos traiu ele. Mas traiu o quê? Não sei, Felipe Pessoa, não sei o que é que o ex-governador está querendo colocar sobre essa traição em cima dele de Cida Ramos, né? Agora aqui o caso está complicado, viu, Rafael? Então, tá. Olha, para fechar aqui, o Ministério Público de Contas, essa informação está quentinha, acabou de sair, recebeu ofício do Ministério Público Estadual e representa aí a prefeita Magna Gerbasi de Rio Tinto. A informação que acaba de sair, a decisão está quentinha, viu, Alvaro Costa? A representação requer medida cautelar para que gestora não efetue gasto e que, no mérito, a contratação seja declarada irregular sob pena de imputação de débito por ilegalidade de despesa e multa. Esse caso aqui é o caso que vem chamando aí, teve ampla repercussão em toda a imprensa paraibana, do show de aviões de forró e que está previsto para 21 de maio, festa da padroeira em Rio Tinto. O MP de Contas recebeu ofício do Ministério Público Estadual e está representando a prefeita para que ela cancele o show de chão de avião. Tem festa ou não tem, Alvaro Costa e Napoleão Soares? Se tiver juiz, não fazia nada. A prefeita disse que tem, viu? É, vamos ver, né? Vai ter festa, Napoleão? Ela disse que tem festa. Vamos ver, vamos aguardar. E depois dessa daqui de hoje, ela mantém ainda? É, porque aqui já é uma decisão nova, né? Eu falei com ela ainda. É, é uma decisão nova. Já é uma decisão nova. Porque, Felipe, o exemplo maior foi ontem lá em Duas Estradas. Você viu aí o lançamento, mas foi toda a prefeitura, teve todo o cuidado para ela comprometer a folha, os serviços que são essenciais. É isso que estão chamando a atenção. Então, como é que lá está faltando um monte de coisa, até medicamento simples, lá não tem na farmácia, e o cara está achando avião, 400 mil, não tem lógica. Ok. Alvaro Costa, deixa eu abraçar aqui a ex-vereadora e a mulher que é responsável por cuidar da saúde animal na Paraíba, no estado, a Fabiola Rezende, está aqui na escuta do programa. E também o vereador lá da Bahia da Traição, o Anderson Lira, está aqui na escuta também, sintonizado na oitenta e nove ponto três, o vereador de marcação, o Marinal da Guiá, sabe quem é o Marinal da Guiá? Isso, lá lá. Está ouvindo também a gente aqui, me dá um abraço para a gente. Só trazendo aqui a última de hoje, Felipe, em relação a João Pessoa, o PL e o Novo firmaram aliança hoje aqui na capital, e a formação da chapa será definida no dia doze, onde o Bolsonaro estiver aqui. Vai ser o ministro, o ex-ministro Queiroga, e o pastor Queiroz como vice, porém não quiser avisar, não quiseram dizer o Bolsonaro, porque era a bênção do Bolsonaro. A opinião pessoal, eu particularmente acharia o nome do pastor mais forte do que o de Queiroga, né? Mas a regra, quem faz é o presidente Bolsonaro. Tem que ser Bolsonaro, né? E o que chamou atenção foi que Nilvão Ferreira não apareceu no evento. E ele é doido, né? E foi queimado dentro do partido, né? Não, Nilvão está um gatinho, por favor, está bem gatinho. Ele recebeu o convite, viu? Mas não apareceu no evento. Não, não. Segura aí, vamos começar aqui a entrevista do dia, Rafael Assunção. Então, a gente conversa agora com a deputada estadual Damiele Duval, que volta aí da licença parlamentar de cento e vinte e um dias. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda ao Panorama Paraíba. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que fazem parte da Rádio Pop FM. Boa tarde, Álvaro, Napoleão, Rafael, Felipe França. Satisfação renovada de estar aqui e no ano de dois mil e vinte e quatro, né? Pela primeira vez, estou à disposição de vocês, para que a gente bota bater um papo sobre o nosso mandato, sobre nossos planejamentos, sobre nossas ações. Deputada, a senhora teve a licença de cento e vinte e um dias e quando anunciou essa licença naquele rodízio ali, né? Que os republicanos costumeiramente vem fazendo com os seus deputados dentro do partido, setores aí da oposição lá no município fez crítica, né? A essa licença que a senhora estaria tirando. Como a senhora avalia esse período? Porque, pelo que a gente acompanha do mandato, a gente vê que, mesmo com a licença, é como se o parlamentar que está tirando a licença ali não para. Na verdade, os trabalhos estão sempre visitando uma base, visitando outra, ouvindo reclames da população. Ou seja, mesmo com licença, é um trabalho que ainda continua, tem continuidade. Com certeza, Felipe. Nós tiramos esses cento e vinte e um dias de licença, cumprindo o acordo com o Partido Republicano, num rodízio, porque nós não nos elegemos sozinhos, né? É uma composição partidária que fez o coeficiente para que a gente chegasse até lá. O coeficiente partidário era sessenta mil votos, né? Então, cumprimos porque compromissos são feitos para serem cumpridos, né? E a deputada que me substituiu durante esses cento e vinte e um dias, a deputada Silvia Benjamin desenvolveu um bom trabalho, representou bem a classe feminina dentro do parlamento, mas agora é a hora de voltar aos trabalhos, né? Dentro do parlamento. Durante esses cento e vinte e um dias, nós aproveitamos para estreitar a relação com as bases, participar dessa parte de composição de estrutura política, né? Devido ao pleito que se avizinha. E agora está na hora de retornar, retornei, né? Na última terça-feira, aos trabalhos legislativos dentro do parlamento, com muito orgulho, com muito afinco, com muita determinação. Deputada, a senhora já voltou trazendo novidades para o parlamento lá. A senhora apresentou ontem lá na Assembleia de importância para a Paraíba e para o município do Valdomanguap. Alvinho, nós demos entrada num projeto de lei, né? Que computa a licença maternidade no estágio probatório dos servidores públicos civis do estado da Paraíba. Aguardo e espero que os nossos colegas parlamentares aprovam esse projeto de lei. Um projeto que garante mais um direito para a classe feminina, né? E aí a gente reforça essa luta e essa bandeira feminina dentro do parlamento. Fora isso, fizemos requerimentos para a cidade de Pilar, fizemos requerimentos para a cidade de Mataraca. Também anunciamos, por parte do nosso governador do estado, João Azevedo, a aquisição de tomógrafos para sete cidades, inclui nessas cidades a cidade de Mamanguap. Conjuntamente com isso, a prefeita Maria Eunice, sexta-feira, estará lançando o programa Mamanguap Cuida e colocando o tomógrafo a todo vapor, zerando a fila de exames dentro da cidade de Mamanguap. Isso significa um avanço muito grande na nossa saúde, um avanço de qualidade no diagnóstico, um avanço de qualidade de saúde, quando a gente olha o aspecto de deslocamento da cidade de Mamanguap para João Pessoa, você não precisa se deslocar a grandes centros médicos para a realização de exames. Então, é uma conquista, é uma evolução na saúde do Vale do Mamanguap. A gente fez questão de externar e agradecer ao governador João Azevedo e à prefeita Eunice também por essa conquista. São dois tomógrafos, no caso. Dois tomógrafos. No município e no HGM. Um tomógrafo de aquisição do governo do estado, à disposição no HGM, e o tomógrafo, através da Prefeitura Municipal de Mamanguap, que também será inaugurado o tomógrafo na sexta-feira. Deputada, a senhora teve uma votação expressiva em Mamanguap, a sua terra natal. Foi a deputada com a maior votação da história até os dias de hoje. Através do mandato das emendas impositivas, o que a senhora tem levado para Mamanguap? Napoleão, além de todas as lutas diárias para que a gente leve para Mamanguap o melhor e o maior desenvolvimento possível, nós, a partir do governo João Azevedo, nós temos emendas impositivas, porque foi uma conquista do Parlamento, mas foi um bônus, vamos dizer assim, que o nosso governador João Azevedo concedeu essa atuação para o Parlamento. Então, nós conseguimos destinar 900 mil para a infraestrutura, estamos aí em fase de elaboração de projetos, terá pavimentação em Pitanga da Estrada, em João Pereira, em Miribeira, e algumas pavimentações também no centro da cidade. Colocamos mais 500 mil de infraestrutura também para o areal e conjunto da Senhora da Penha. Colocamos 400 mil para a aquisição de 18 gabinetes odontológicos novos, então terão todos os PSFs renovados com nossa emenda impositiva. Colocamos custeio também para a saúde. E não foi só para a Mamanguape. Nós colocamos emendas parlamentares para a cidade de Capim, para a cidade de Curral de Cima, para a cidade de Rio Tinto também. E em gratidão, esse apoio que eu tive massificado do Vale do Mamanguape, esse reconhecimento que as pessoas tiveram e acreditaram em Daniela do Vale, para que a gente possa retribuir em trabalho e muitas ações. O mandato, ele não se restringe às emendas impositivas. A nossa luta, ela é diária, ela é incansável, em que a gente consiga ampliar serviços de saúde. Quando a gente trouxe o serviço de ortopedia para o HGM, foi uma conquista. O primeiro serviço regionalizado de ortopedia aconteceu no Vale do Mamanguape. E a gente fica feliz de ter participado dessa conquista também. Estamos aí para receber também a central de polícia, que nós, quando não estávamos ainda no parlamento, nós já lutávamos para essa central de polícia e está acontecendo o alvará de construção. Foi emitido a semana passada, então as obras já estão iniciando na cidade de Mamanguape. Vai contemplar o Vale como um todo. Então, essas obras regionais, elas refletem diretamente no serviço ofertado à população e na qualidade de vida do povo. Deputada, ainda se falando de governador, João Azevedo já marcou a data para anunciar o seu candidato, o seu celular em Mamanguape, no caso, o Joaquim. Já tem data marcada para João Azevedo e a cúpula do PSB está em Mamanguape? Alvinho, a convite do governador, estivemos na granja. Inclusive, tiveram um encontro recente. Estivemos na granja, a convite do governador. Apresentamos o nosso pré-candidato, doutor Joaquim, a comitiva de vereadores que compõe a nossa base. Fomos muito bem recebidos. Uma reunião demorada, conversada, alinhada, reafirmando o compromisso com a base do governador João Azevedo, pleiteando algumas ações específicas para a cidade de Mamanguape, como também alinhando e solicitando a presença do governador no evento de lançamento da pré-candidatura do doutor Joaquim. Quem marca o evento é a cidade, a cidade que vai organizar o evento. E estaremos convidando o governador e toda a comitiva do PSB, o Tibério Limeira será de extrema importância a sua presença, o Ronaldo Guerra, um amigo que a gente tem dentro do governo também, a sua presença nos honra muito, Deusdete Queiroga, Nonato Bandeira. Então, são pessoas, figuras ilustres dentro do PSB que conjuntamente fazem essa força e alavancar o partido do PSB por toda a Paraíba. Deputada... Só registrar aqui, Napoleão, acompanhando aqui na sintonia, o ex-vereador de Rio Tinto, Luan Potiguara, está aqui acompanhando e saudando a deputada e também o Denis Araújo na escuta do programa. Deputada, a senhora é uma deputada municipalista, teve uma votação expressiva de quase 38 mil votos. Qual será o seu papel esse ano, um ano decisivo, um ano eleitoral, nos municípios que foi votada? É, Napoleão, a gente, o ano 2024, ele é composto por duas fases, né, nós temos uma composição partidária e aí estamos à frente dos republicanos dentro do Vale do Mamanguape, um partido aliado da base do governador, estamos buscando candidatos competitivos, candidatos que deem um retorno e que a população queira, né, para que a gente tenha um sucesso realmente no pleito eleitoral e possa... Fortalecer os republicanos, né, dentro da região do Vale do Mamanguape. Nós colocaremos candidatos na cidade de Capim, nós colocaremos candidatos na cidade de Coité, na cidade de Mataraca, Lagoa de Dentro, Rio Tinto, né, e onde a gente possa fazer essa composição, levando o partido republicano a uma base aliada do governo, a gente está construindo, né. Nós tivemos uma votação importantíssima, uma votação que nunca tivemos, né, onde a gente não tiver uma base aliada do governo, nós estamos levando ações porque o governo de João Azevedo é um governo republicano, ele é um governo que ele não escolhe o prefeito por ser aliado ou ele ser adversário e a gente estende isso, né, a nossa função como parlamentar para estender essa mão aos munícipes e as ações de governo chegarem mais perto do povo. É, Daniel, há um prazo, o grupo vai definir um prazo para o anúncio do vice de Joaquim, lá em Mamanguape? E qual o critério para a escolha? E se esse vice sairá do republicano, já que a cabeça de chapa será do PSB? É, o prazo, o prazo são as convenções, né, o vice é uma composição de chapa, o nome escolhido será o nome que a população queira, que viabilize, que complemente. Então vai ser com base em pesquisa. Com certeza, com certeza, não fazemos escolha porque uma pesquisa qualitativa, ela avalia o sentimento da população, Mamanguape e a cidade, ela é sentimento, ela respira sentimento, ela não olha a política, a intriga, o poder, querer o poder pelo poder, a briga, o fake news, que é só o que tem dentro do Vale do Mamanguape, na cidade de Mamanguape, eu acho que ela é a que está no pódio aí, no primeiro lugar, de fake news, né, então nós realizaremos essa pesquisa qualitativa e o povo que vai escolher o vice de Joaquim com o compromisso, já afirmado anteriormente, com a Câmara Municipal de Mamanguape. Ele sai do Republicanos ou do PSB? Provavelmente sairá do Republicanos, né, já que a gente precisa prestigiar, eu sou republicana, né, desejo que realmente o vice seja da chapa do Republicanos para que a gente comungue aí essa chapa PSB e Republicano dentro da cidade de Mamanguape. Sobre Mataraca, alguma novidade? Quem quiser ser vice tem que estar no Republicanos. Já está dando aqui o caminho, já está o caminho, porque é o problema lá, a ansiedade dos vereadores, todo mundo para saber quem é o vice, aí ninguém, cadê a sociedade? Tem pessoas também que querem ser vice lá. Eu acho até que essa decisão, eu acho que não precisa tanta pressa, mas eu acho que de fato até as convenções seriam o período ideal. Tem gente que é igual a gato, curioso, quer saber antes, aí a Daniela não vai dizer o jogo agora. Sobre Mataraca, existe uma dúvida no município. Janês, a empresária daquele município, vinha muito bem nas pesquisas, é aliada da senhora e de repente desistiu de disputar. E agora surge mais um comentário que Janês poderá voltar. A senhora poderia confirmar se Janês é ou não pré-candidato? Antes de responder, Napoleão, gostaria de saudar aqui meu esposo Tiago, que está acompanhando pessoalmente aqui a entrevista, do pré-candidato a vereador aqui, Flávio Serafim, que está acompanhando a entrevista hoje, do meu motorista Cesarinho, aqui, meu motorista de peso, que agora está mais levinho, né? Isso, tá? Agora, agora, só se aponta aí. A senhora falou em Tiago, Tiago vai participar em Rio Tinto, na chapa? Já estou perguntando aqui de Rio Tinto, mas pela ordem, né? Mataraca é a primeira. Tiago está um olhão, não para de enxergar mensagem aqui de Rio Tinto. Quando falou, ele está um olhão, um THC, um olhão, eu... Não, mas tem muita gente mandando mensagem aqui de Rio Tinto, perguntando também. Janês, uma querida amiga que nós temos, que na verdade o Vale do Mamanguá, tem, além de ser uma empresária de sucesso, uma pessoa que nós temos as melhores referências possíveis, né? Ela contribui, inclusive, tanto na política de Mataraca, como na política do Mamanguá, porque é uma pessoa que só pensa no bem, só visa o bem e teve que se afastar, né? Por motivo de saúde, fez a cirurgia dela, né? Tudo. E agora retorna para Mataraca, mas retorna também para o cenário político. Passou o fim de semana recebendo lideranças, amigos e a população quer. Quando a população quer, aí fica mais difícil de você, né, avaliar. Eu disse, Janês, avalie sua saúde, veja como você está, para que a gente possa estar aí despontando. Você tem muita capacidade. A cidade de Mataraca acredita no seu nome, né, acredita numa mudança, num olhar de uma mulher administrando aquela cidade com o sucesso que ela tem na vida privada, né? Então, é um modelo de pessoa, é um modelo de gestão que ela vai trazer da iniciativa privada para a cidade de Mataraca, que com certeza teremos um excelente resultado. Eu estou, como se diz assim, num desejo, né, acreditando. Na sua opinião, ela vai. Com certeza, meu desejo é que Janês seja a candidata. Encontramos ela antes de chegar aqui no programa. Eu vou revelar, eu não sou o baú, e daqui a pouquinho ela vai se encontrar com Janês, amor. Vai se encontrar daqui a pouco com Janês. Ela vai ter uma visita, minha amiga, com certeza. Ela queria ter a dia na rádio, mas aí a gente se desencontrou. Nós nos falamos semanalmente, né, a gente, além da parte política, a gente tem uma amizade, né? Então, eu acredito no nome de Janês, acredito no potencial dela, na capacidade dela, e acredito também que Mataraca, ela precisa de mudança, ela precisa de um nome novo, ela precisa realmente passar por uma reciclagem política e que a gente consiga colocar novos, novos, novas pessoas para que ela tenha realmente o seu potencial todo colocado à disposição e políticas públicas sérias que contemplem pelo merecido tamanho que ela é e a importância que ela tem econômica e turística dentro do Vale do Mamanguape. É, o pessoal do Rio Tinto perguntando aqui que lá, nos últimos dias, surgiu aí a informação que Tiago poderia compor uma chapa conaia. Essa informação procede? Tiago, seu esposo, né? Essa possibilidade está sendo estudada pelo grupo? Como é que é, deputada? Felipe, o nome de Tiago, ele, o nosso nome, vamos dizer assim, né? Pelo fato de a gente morar na cidade de Rio Tinto, de a gente participar intensamente da política de Rio Tinto. Fui a mais votada na cidade. Fomos majoritários, né? O grupo todo abraçou. Pelo trabalho que a gente vem realizando, pela retribuição que a gente tem dado a Rio Tinto em termos de atuação parlamentar, pela gente destinar, não importa se a prefeita não vota conosco, coloquei três emendas para a cidade de Rio Tinto, na verdade, duas emendas, uma ambulância e coloquei três postos artesianos. Então, é isso, naturalmente, surge o nome de Tiago, né? As pessoas perguntam. E aí, vice-se resolve para frente, vice-se decide para frente. Vamos trabalhar agora o grupo em torno da mudança do que vem acontecendo na cidade de Rio Tinto. Uma cidade governada por João Azevedo, né? Graças a Deus, nós temos um governo atuante. O que ele fez por Rio Tinto, nenhum governador fez. Investimento de mais de 100 milhões de reais na cidade, que tem um grande potencial, né? Mais que os convênios que são realizados com o governo do estado, através da prefeitura, não andam. A prefeitura não consegue colocar um convênio para andar. Temos quatro obras em andamento, né? A creche, que todos os dias eu passo na frente daquela creche, né? Quanto é necessário ter uma creche na cidade do tamanho de Rio Tinto? E você não consegue colocar a obra para evoluir em termos de estrutura e findar aquele convênio, né? Precisa de tomada de contas, precisa de regularização. E aí você tem aí a última medição, acredito, foi no mês de novembro, foi dezembro. E a gente sente que a gente está chegando em janeiro, fevereiro, março, mês de abril, né? E a gente não sente a evolução da obra. A população sonha com aquela creche. A Salema, ali a Rua do Gato, né? Sonha com aquela creche. E esse aí é só um retrato que eu vejo todo dia. Todo dia, porque eu passo lá todos os dias, né? E a obra, ela está margeando a PB, a lei a gente vê todo dia. Então, é o grupo, ele anseia por isso. Nós temos dados de pesquisa que coloca a cidade de Rio Tinto com 71% indecisos. Numa cidade do tamanho de Rio Tinto. Pesquisa atual, deputada? Pesquisa atual. Então, você enxerga que a população não está satisfeita com o governo que está no comando atualmente, né? Ela anseia por uma mudança, né? O grupo da oposição vem se estruturando, vem demonstrando força, vem se organizando. O Republicanos chegará nesse pleito com muita força, né? Faremos um chapão de vereadores, com vereadores que têm história, com vereadores que têm serviço prestado naquela cidade. E aproveito a oportunidade para saudar meu amigo Luan, que com certeza chega aí com muita força para esse pleito eleitoral. Tem Lúcio, tem Dimas, tem Jessimar, tem Pereira, tem Pessoa, né? Então, são pessoas, e entre outros aí, que eu não sei, tem anunciada que se filhou agora, tem guia. Nós não teremos candidatura laranja. Faço questão de me reunir com as mulheres do partido onde eu comando, né? Onde a gente tem esse comando, para que a gente não tenha problema de candidatura laranja e que realmente as mulheres colocam numa disposição e vá à luta para a gente ter uma representatividade feminina correta, determinada e que consiga realmente ser o símbolo feminino dentro das câmaras municipais. Ainda sobre Rio Tinto, o ex-prefeito Fernando Naya, que na eleição passada abandonou a senhora nas vésperas das eleições, veio aqui e pediu desculpa à senhora aqui de público e admitiu que errou. A senhora desculpou Naya e vai para o palanque de Naya lá em Rio Tinto? Napoleão, eu estou onde eu sempre estive. Eu sou oposição em Rio Tinto. E eu sou oposição por um único motivo, porque eu não concordo com a forma e o formato de gestão que se instala na cidade de Rio Tinto. Então, estarei ao grupo de Naya, estarei ao lado do grupo de Naya, estarei ao lado do Naya, conjuntamente com o nosso grupo, fortalecendo o Partido Republicanos, aliado à nossa força política, nós temos o nosso presidente Hugo Mota, que abona essa conjunção partidária que está sendo formada dentro da cidade de Rio Tinto. Nós também temos a participação de Murilo Galdino também, nessa participação, e a participação do próprio Adriano Galdino também, que acompanha todo o andamento político dentro da cidade de Rio Tinto. Então, o nosso maior objetivo é ver a mudança de Rio Tinto, é contribuir cada dia mais para o desenvolvimento e que a gente tenha realmente um mandato que seja a cara do povo e consiga atingir ali o anseio maior da população. Muito bem, 5 horas e 45 minutos, bem rapidinho. Precisamos pagar o intervalo, né, Rafael? Vamos para o intervalo comercial, é bem breve. E na sequência, mais perguntas aqui, adaptada estadual, Daniela Idovali. O noticiário completo, Panorama Paraíba. Você ainda não conhece a Beburgers Manaíra Shopping? A hamburgueria que tem a cara do Carlinhos Maia. A Beburgers Manaíra Shopping é a melhor hamburgueria artesanal de João Pessoa. Produtos de extrema qualidade, carnes nobres e saborosas, molhos especiais e pão exclusivo. Além disso, eles também têm pratos executivos de altíssima qualidade no cardápio, com valores promocionais e um precinho que cabe no seu bolso. Você precisa conhecer, eles estão localizados na Praça de Alimentação do Manaíra Shopping. Eu falei da Beburgers Manaíra Shopping. Em junho, a Vila Sítio São João, a alegria, tradição, cores e sabores vão tomar conta dessa cidade. Serão 40 dias de arrasta-pé com o autêntico forró, aquele de verdade. Estamos preparando um monte de novidades e eu só digo uma coisa, aguarde! Vila Sítio São João, viva a cultura popular nordestina, viva a nossa nordestinidade! Vila Sítio São João, vila Sítio São João, no forró de tradição, é a melhor opção. Somos o C.A. Mais, um colégio completo. Conceito máximo em aprovação, referência em educação. Colégio C.A. Mais, juntos somos mais fortes. Há 25 anos formando líderes na construção de um mundo melhor. Colégio C.A. Mais, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Com balé, judô, futsal, educação financeira, empreendedorismo e muito mais. No Mangabeira 1, fone 988-340044. Tá precisando de dinheiro? Tá! Então não se preocupa! A Mais Brasil Crédito tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987101743. Vou dar um exemplo. Pegue mil reais e pague em 12 parcelas de apenas 99 reais. Vou repetir. Você pega mil reais e pague em 12 parcelas de 99 reais. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Crédito fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987101743. Se você quer qualidade, se liga que eu vou falar. Brindes, caixas, bolsas, serigrafia. Esse é o lugar. Up personalizados. Você pode confiar. Impressão, ver, gravação, a laser. Vem que esse é o lugar. O melhor atendimento para te oferecer. Ai, meu Deus. É tudo top pra você. Up personalizados. Venha logo conhecer. Up personalizados. Essa loja é do tcharatcharatcharatcharatcha. Vai! Up personalizados. Aqui você encontra brindes, caixas, bolsas, serigrafia, impressão V, gravação a laser. Com o melhor atendimento e toda qualidade. Siga no Instagram, arroba, up personalizados. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar. Essa é sua farmácia. Juntinho com você, em qualquer lugar. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouro. Bijuterias, casinhas, rações e comedores. Farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no pet shop, no trivete. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no pet shop, no trivete. Manaira e Cristo, fone 32314343. No trivete. Vai de bete, apresenta. Esquinta de São João. Samia Maia. O dia a você descobri o que eu amou. Desejo de Benina. Daí te ver a glória. Vou voltar a me ver com ela. Mara Pavanelli. Não era pra te amar, mas eu amei. E banda Encantos. Eu vou fazer tudo para... É domingo 5 de maio, a partir do meio-dia, na Vila Sítio São João. Antecipados, Rede Farma Tambaú e Parque da Criança. Patrocínio, Aço Brasil, Próxima, Amistel, Coca-Cola, São Braz e Preciosa do Vale. Beba com moderação. Suas tardes, com muito paz e alegria. É pra tarde, por fim. O noticiário completo. Panorama Paraíba. Felipe França, Álvaro Costa. Rapunel, eu sou o Paris. Cinco horas e cinquenta minutos, reta final do Panorama. Estamos entrevistando a deputada estadual Daniele Duvale, do Republicano. Só porque é uma dúvida aqui, o ouvinte perguntando. Ela falou, falou, arrudeou por aqui, mas falou se Tiago é candidato a alguma coisa em Rio Tinto. Ainda não. Tiago vai ou não? Salve e gosta, né? Nem confirmou, nem descartou. Ela arrudeou pra lá pra cá, mas não disse nada. Deixa eu dizer uma coisa. Daniel Duvale, Tiago Paiva, fará uma atuação grande política dentro da cidade de Rio Tinto. Faço questão de participar ativamente da política de Rio Tinto, como estamos fazendo agora com posição partidária, agregando os melhores nomes pra que a gente chegue na proporcional competitivamente. Uma oposição bem estruturada, esse será o nosso papel na cidade de Rio Tinto. Oposição bem estruturada. A senhora tem uma ligação muito forte com o deputado Hugo Mota, né? Tem conversado com o Hugo Mota sobre o seu futuro político, se ele vai para o Senado, vai para o governo. A senhora defende que João Azevedo fique no governo ou vá para o Senado? Napoleão, eu tenho uma boa relação com o deputado federal Hugo Mota. Eu fui uma das primeiras a me filiar no partido. Quando eu cheguei no Republicanos, tinham Dona Francisca Mota, deputado Jutaí, e o deputado Hugo Mota. Então, a gente tem um alinhamento. Nós estamos dentro do partido porque tem compromisso, tem alinhamento, tem seriedade. Me orgulho de ser republicana, de ter a representação estadual, através do reconhecimento do próprio deputado Hugo Mota. É presidente mulher do partido. Sou presidente estadual. Então, a gente se orgulha por isso. Nós já fomos homenageados em Brasília, participamos ativamente da comitiva nacional. E, em 2026, será discutido em 2026. Acredito nesse alinhamento que tem entre Hugo Mota e o governo do Estado, uma parceria que já vem de muito antes, que muita gente apostou em desligamento de republicanos com o PSB, mas não é o que se avizinha, não é o que está se construindo. Existe, ao contrário, uma parceria muito grande. É tanto que tem muitos municípios onde estão andando juntos republicanos e PSB, e PSB republicanos. Eu sou a prova disso. Nós temos ali a própria cidade de Mamanguape, é PSB, é republicano. E a gente tem uma série de cidades que vai caminhar dessa forma. Então, isso é um reflexo de que existe parceria entre os dois partidos e entre os dois governantes, que, no caso, é o governador João Azevedo e o nosso presidente estadual do partido, deputado Hugo Mota. Daniela, duas pautas importantes também para a região. Eu queria que a senhora falasse agora, IFPB para a Mamanguape e geração de emprego e renda, a questão do distrito industrial. Um ponto importantíssimo, Felipe, você tocou agora. Nos orgulhamos de ter participado dessa construção. A chegada do IFPB, para a gente, é uma conquista para a nossa juventude. É um reflexo de desenvolvimento para a região do Vale do Mamanguape. Chega com muita força a parte tecnológica, a parte de capacitação, novas oportunidades, tanto diretamente através do ensino, como através de empregos indiretos, nessa tão respeitada instituição quanto é o IFPB. Participamos de reuniões no mês de setembro do ano passado, com a nossa reitora, que manda um abraço aqui no meio, Roberta, com a secretária dela, Daisy Aires, e o pró-reitor de extensão, Neylo, da qual nós temos uma relação estreita devido a... Eu sou funcionária da UFPB, então a gente tem uma boa relação com o IFPB. Quem provocou essa reunião também, pela articulação nacionalmente, foi o deputado federal Hugo Mota. E aí colocamos o Mamanguape à disposição para estar concorrendo e participar dessa extensão do IFPB, e fomos contemplados, graças a Deus. Agora a etapa é a gente formalizar a doação do terreno, que já está em tramitação, aprovação de projetos. Será uma área destinada de 7 hectares, na cidade de Mamanguape. E aí, se Deus quiser, no próximo ano, acredito, um ano, um ano e meio, aí a gente já vai estar com essa obra pronta, com os nossos jovens com mais oportunidades de emprego, de capacitação e desenvolvimento. Sobre projetos, a senhora foi destaque na Assembleia já, nesses dois anos de mandato. Tem algum projeto já em mente, agora, para o segundo semestre? Falei logo no início, Napoleão, que, assim, uma das bandeiras mais fortes dentro da Assembleia é a bandeira feminina, é a representação da mulher dentro do Parlamento, e dos direitos, a ampliação dos direitos da mulher, que a gente tenha mais democracia, né? A participação feminina, ela aprimora a democracia, e esse é um dos maiores papéis. Então, retomamos o nosso mandato no ano de 2024, protocolando essa lei que computa o período de licença-maternidade no estágio probatório Servidoras Públicas da Paraíba. Isso é uma conquista muito grande. Imagina você grávida, você tira a licença-maternidade, e o período de estágio probatório são três anos, e não computar como sendo estágio probatório. Já que a natureza da mulher, por dádiva de Deus, ela que é geradora de filho. Então, a gente espera que o Parlamento aprove essa lei de extrema importância para as nossas servidoras públicas, e é esse papel que a gente vem cumprindo dentro da Assembleia, com muito afim, com muita determinação, levando às pautas de vários eixos de política pública, como água, como a infraestrutura, como desenvolvimento, geração de emprego e renda. Voltando à pergunta de Felipe França sobre o distrito industrial, nós colocamos o edital na praça, eu digo nós porque eu me sinto parte da gestão da Prefeitura Municipal de Mamanguaba, conjuntamente com a Prefeita Maria Eunice, para que empresas possam concorrer nesse chamamento público e possam se instalar. São 16 lotes, é bom, inclusive, a gente publicizar isso. Vou até, Felipe, pedir para você fazer uma matéria. O edital já foi lançado. Já foi lançado, fazer uma matéria sobre isso, porque a gente abre um leque de opções, e que as pessoas que queiram empreender na cidade de Mamanguaba, ela está aí ofertando essa área, para que a gente possa realmente trazer desenvolvimento, geração de emprego e renda. Fora isso, eu anunciava há uns seis meses atrás, que tem uma grande empresa para se instalar em Mamanguaba, estamos aí também nos passos, a empresa já criou o Centro PJ, mas tem um termozinho de confidencialidade por conta de mercado, mas nos próximos dias a sociedade saberá qual é a empresa que vai se instalar em Mamanguaba, gerando cada vez mais emprego e renda para o nosso povo, e não só para a Mamanguaba, mas para a região e desenvolvimento, a região do Vale Mamanguaba como um todo. Rapidinho, rapidinho, tem dois minutos, Rafael? Isso, dois minutos, para fechar. A senhora, na sua licença, a senhora andou bastante Mamanguaba, está confiante na vitória de Joaquim? Eu não tenho dúvidas que Joaquim será o próximo prefeito a partir de 2025, o Álvaro Costa. Sabe por quê? Porque Mamanguaba, ela é uma cidade que respira sentimento, porque Mamanguaba, ela já teve uma experiência pessoal com o ex-gestor, que deixou a cidade escura, que deixou a cidade com buraco, que deixou a cidade com o PSF fechado, que fechou maternidade. Então, Mamanguaba não quer voltar, Mamanguaba não quer mais o atraso. Mamanguaba olha daqui para frente. O prefeito Maury Unice precisa deixar o legado, tudo que ela construiu na mão de uma pessoa responsável, de uma pessoa que tem atitude, de uma pessoa que, se ele tomou conta da sua própria vida muito bem, se a responsabilidade dele, se o caráter dele, se a dedicação dele foi reflexo para a própria vida dele, com certeza ele está preparado para governar a nossa querida cidade de Mamanguaba. Acredito no nome do doutor Joaquim como um grande nome que vem fazer avançar cada vez mais a cidade e findar, porque se Unice tivesse feito tudo, não precisaria mais de prefeito. Os problemas de política pública surgem diariamente. Então, o Joaquim chega com inovação, com muita força, com vontade, com garra, para dar continuidade ao trabalho e avançar ainda muito mais. Fechou aí, Rafael? Encerrou aqui, deputado, agradecer a participação aqui no Panorama Paraíba, na Rádio Pop FM. Já? Isso, fechou o tempo. Eu achei que foi muito rápido. Vinha no ensino aí agora. Tinha muita coisa para falar. O anão Chicó está aqui, viu? Disse que é fã da senhora. O anão Amanguaba. Um abraço para meu amigo. Inclusive, a gente vai estar lançando, a partir da próxima semana, um dia de parlamento com a deputada Daniela Duval, e o Chicó será o primeiro a participar no dia dentro da Assembleia, andando para ver como é a vida de assessor. E ele vai estar de assessor comigo durante o dia todo, para saber como é o funcionamento. Aí a gente agradece. A iniciativa foi dele. Ele que disse, Daniela, vamos fazer um dia de assessor com você na Assembleia. Aí você pode até, inclusive, convidar outras pessoas de outros municípios. Eu disse, vamos embora. Tudo certo. Um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. E agradecer a nossa Paraíba, pela torcida, por sempre a gente ser esse canal de comunicação. E estou à disposição para continuar nosso trabalho à frente do parlamento e à frente ao destino que a Paraíba escolheu, que foi colocar a gente lá com a representação feminina dentro da Assembleia. Ok. Vem aí, Eroncide e o Alisson Bezerra. Até amanhã, se Deus quiser. É a hora H. Chegou a hora de ligar, de ligar, hora dá.